o segundo desafio não alivia bike team um grupo aqui de blumenau organizou mais uma vez um desafio aqui para o pessoal fazer um pedalzão mais ou menos uns 55 sei lá quanto que é mas parece que é cheio de morro então bora lá vamos preparar para estar rolando um cafezinho ali hoje é um pedal mais de boa é para ser um desafio não é para ter pode não é para ter competição sair bora e aí e aí e aí e aí É isso aí, galerinha. Começou, então, a brincadeira. Vamos ver, parece que tem os morros bem inclinados, que daqui a pouco vou descobrir. Não sei nada do trajeto, então, totalmente surpresa. A gente está entrando agora para uns sítios, zona rural. Então, lugarzinho bonito, mas isolado. Depois você dá uma olhada no Strava, para ver onde eu estou, que eu não sei. Depois saberei. É isso aí. Um ritmozinho bom. Média é 26. Agora só veio um morrinho. É isso aí. Agora, turma, do nada, apareceu esse morrinho aqui. Morrinho com a firma sozinha. Considerável. Vamos, dupla. Dupla da filmagem. Então, é esse aí. Falei para vocês, rocks. Aí, gurizão. Segue o cara. Salve. Esse é forte, hein? Se quiser passear, passeia comigo. Se quiser rodar forte, tem com esse cara aí. 18 graus. Bom, ele deu uma aliviada no meio, no rim. Foi para uns 8 graus. E agora voltando. Na frente, vai inclinar de novo. Para os seus 15, 16, 17, 18. É isso aí. Bora completar esse desafio. Zeradinho. Pergunta para o ciclista. Se eu tinha acabado o morro, acabado aquele, né? A gente se manteve aqui em 214 metros de altitude. E agora, tem mais uma subidinha ali. Eita, nice. O bom tem essas casinhas legais aqui. Deve dar uma distração. Vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. bora, bora voando um cardiozinho, um cardiozinho Opa oi. Chegando aqui o Comerode aqui, eles já falam alemão Então, vou pegar um trechinho aqui, cidade vizinha aqui do Glumenau, conhecida por ser, não sei se é a mais alemã ou uma das cidades mais alemãs do Brasil. Agora deu mais um embaladão bonito, uns 40 por hora, aproveitar, né, e botar ritmo, treinar para as provas. Mas, essa foi uma das minhas intenções de vir para o desafio, que a gente completar é treinar, experimentar e testar. E na hora da prova não dá muito. Então, é isso aí. Agora, uma tocada boa aqui. Vamos revezando, aproveitar esse falso plano que apareceu aqui. Trecidinha agora, bem perigosa, bem lisa. Tá bem molhado aí, meu tempo de secar, a lente. Daqui a pouco eu seco. Trecida bem íngreme. Pegamos agora uma estrada alternativa. Vamos ver. Como é que vai dar. Tá garoando ainda, como falei. Então, para gravar e para guiar. Mas, chegou os camaradas que estavam com o pelotão lá atrás, encostaram aqui. Então, eu vou aproveitar. Acho que é uma, uma ladeira aqui que nós vamos subir. Temos que subir mil. Foi na metade da prova. Já foi metade da ultimetria. 512. Com 27 quilômetros. Então, isso vai ser bem dividido. Pela metragem, eu te meti. Já falei. Uma ladeira no meio dessa estradinha. Mas são 16, 17, 18. Problema no motor da Kombi? Quebrou o trem. Ficou louco, bicho. Muita força, pô. Isso aí, povo. Acabou ali, deu 19 graus. Que eu vi, né? Mas foi dado até uns 20. Tem que ir no barco. 28 km. Nós subimos. 559. Nessidinha. Cascalho. Estradinha bem bacana. Não chega a ser uma trilha. Mas é bem particular. Dá bonito. Uma descida perigosa. Vamos ver como é que é. Vamos ver como é que é. Isso aqui está liso, tem cascalho, então, é interessante isso aqui. Um lugar bem bonito, pena que está nublado, chovendo, veste o sol, isso aqui seria um espetáculo, mas está legal. Chegando em mais um ponto de hidratação, a cachoeira aqui, bonito. Chegamos agora em um ponto de hidratação, tem até chope, estrutura muito legal, com coca, salgadinho. Hoje está a pauleira, o que é legal, tem um moinho aqui, aqui atrás, bem bacana. E é isso, bora continuar esse desafio, comer ali um salgadinho e seguir. Estamos agora em um lugar bem bonito, lá onde era o ponto de hidratação, mas esse aqui é localidade de 13 de maio. Bem bonito mesmo. Agora estamos em uma descida, uma descidona lá. E agora, estamos em uma descansada aqui. Bem bacana mesmo aqui, os pinheiros. Meu pai disse que conhece tudo. Vamos ver se ele conhece isso aqui, pai. Não estou vendo os postes aqui, pai. Onde é que você colocou aqui? Vamos ver se ele já veio para esses lados. 13 de maio. Chegamos agora em um trechinho de asfalto. Bem bonito, tem um rio aqui do lado. Estamos voltando para a Vila Itoupava. Da onde a gente largou. Então, como eu falei, 40 quilômetros. Faltam 15, 16. É isso aí. Já subimos 7, 8, 4. Tem que subir mil. Então, deve ter um morro aí. Para fechar a brincadeira. Voltamos aqui para uma estrada de cascalho. E agora, um trecho de corredeira. Muito bacana. Não sei se vocês estão vendo. Na minha direita. Acho que agora vamos afastar um pouquinho. Desse reacho. Isso aí. Disseram que é o último morro. Pelos cálculos aqui que faltam. Deve ser mesmo. 1.880. E agora vai subir. Mais rápido. Mas não sei se ele vai só até ali na frente. Vai que está uma barulheira. Porque a estrada estava toda molhada. Então ficou tudo sujo. E a relação vai sujando. Tendo areia. E tirando a cera, né? Mas está aí. Está rodando. Velho e bom Shimano. Agora estou fazendo a descida daquela primeira subida da prova. Então é bem longa. Então é bem longa. Um decidão aqui maneiro. Tem esses cascalhos aqui. É isso aí. Tem aquela parte bem inclinada. Deu 18. Um decidão aqui. Agora. Um decidão. Um decidão. Um decidão. Um decidão. Deu. Um decidão. Um decidão. Um decidão. Um decidão. É isso aí, turma! Chegamos, 56 km, quase 1.900, sei lá, 60 de altimetria e tô virado num alho, pegamos uma garoa o tempo todo, vocês viram, e é isso, tem um lava-bike ali, vou dar um trato, a plaquinha aqui ó, vira um troféu, bem bacana, achei legal a ideia, né? Agradecer aí a organização do Não Alivia, baita percurso, é muito legal, percurso desafiador mesmo, uns morros, subidas bem inclinadas, bem bacana mesmo, bem enrolado, foi bem divertido. E é isso, agora vai ter aquele churrascão, que a ideia é essa, é confraternizar, o pedal é uma desculpa, né? E é isso, vamos comer uma carninha, na verdade, preciso primeiro tomar um banho, lavar a bike e depois comer. E é isso, o clássico, como eu sempre digo, curta, compartilhe, comente e não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? Um abraço e até o próximo Pedal Planejado!